Você sabia que o seu mindset, a sua mentalidade, determina o seu futuro e o seu sucesso? E hoje, a entrevista é uma das maiores referências em mentalidade e desenvolvimento pessoal da América Latina. Pablo Palcar! E hoje nós temos um convidado pra lá de especial, um cara que particularmente mudou a minha vida nesses últimos 15 anos. Com vocês, meu amigo, Pablo Palcar! Obrigado, Victor! Obrigado! Muito bem-vindo! Muito obrigado! É um privilégio estar aqui com você, sua empresa é incrível e eu tenho a honra de poder fazer parte, de alguma maneira, pelo seu depoimento, pela história que você me contou. Eu fico muito grato por ter sido essa voz importante que guiou, certamente, algumas das suas decisões e hoje nós estamos aqui. Eu realmente estou muito feliz. Pra mim é um grande privilégio ter aqui você do meu lado e fazendo parte do nosso canal e levando um pouco mais de prosperidade e conteúdo para os nossos seguidores e as pessoas que curtem o nosso canal. Muito obrigado! Obrigado! Eu que agradeço! Pablo, como é que você veio parar no Brasil? Minha jornada empreendedora começou com 18 anos de idade. Eu conheci uma empresa de vendas diretas, de marketing de rede, onde eu me desenvolvi, dei meus primeiros passos e acabei me tornando um consultor de uma empresa que estava expandindo o negócio em vários países e um desses países era o Brasil. O fato é que eu morava no Equador, onde eu tinha negócio na divisa com o Peru e teve um conflito, quase uma guerra na época e todo o meu grupo acabou naquela cidade e eu decidi... a economia ficou muito fragilizada e eu decidi fazer minha primeira aventura internacional e acabei tomando a decisão de vir para o Brasil. Eu só não considerei alguns detalhes, que eu não falava português, eu não conhecia ninguém e eu fui morar em Curitiba, uma cidade muito conservadora, as pessoas muito conservadoras e enfim... foi um desafio grande. Quais foram os desafios, por exemplo, que você passou nessa época aí? Então, o primeiro desafio é que eu não tinha muito dinheiro na época para um país que estava um real, um dólar em 96. E em Curitiba, eu realmente... as pessoas não... não estavam tão abertas para receber uma pessoa em casa, para ouvir sobre um produto. Então, a minha primeira alternativa foi fazer panfletos, comecei a fazer panfletos no Sinal do Shopping Miller e tentando conseguir pessoas que me ligassem e que perguntassem a respeito dos meus produtos. Mas como eu não falava português, então a primeira experiência foi distribuir 500 panfletos e ninguém ligou. Eu me assustei pensando que eu não tinha colocado o telefone, mas ele estava ali, só faltava um pouquinho mais de números. No outro dia, eu panfletei mil panfletos e agora algumas pessoas ligaram. Só que como elas não entendiam o que eu falava, elas desligavam. E novamente eu tive que... eu tive que me reinventar, tive que disciplinar as minhas frustrações. E no outro dia, eu fui lá e panfletei dois mil. Aí sim, algumas pessoas ligavam e outras ficavam me ouvindo. Eu falava no meu portuguel, melhor que eu podia, escrevia o endereço, a pessoa falava, tudo bem, pode vir. Eu escrevia o endereço, chegava no outro lado da cidade e eu tinha escrito o endereço errado. Novamente eu voltava pra casa muito frustrado. Meu Deus! E o final da história é que eu acabei panfletando quatro mil panfletos por dia. E aí sim, eu digo, quando os números superam a tua falta de talento. Quando você não tem muito talento, não tem muita habilidade, no meu caso era uma falta do idioma mesmo, os números sempre vão compensar. Então, talvez você tenha que fazer mais ligações, talvez você tenha que fazer mais visitas, talvez você tenha que fazer mais panfletos, até encontrar aquelas pessoas que, por pena, quase, ou por muita insistência, vão acabar comprando de você, vão acabar te escutando, vão acabar te dando a chance de você apresentar aquilo que você tem pra apresentar. E foi quando eu provei que realmente os números superam qualquer falta de habilidade. E assim, hoje nós temos vários empreendedores que nos seguem e eles têm desafios no início do negócio. Às vezes o capital de giro não é o suficiente, às vezes tem desafios na área comercial. Você foi muito resiliente, né? Qual que era o seu sentimento? Bom, foi muito difícil porque quando eu não conseguia fazer a venda, às vezes eu tinha que voltar a pé, eu não tinha pra aquele transporte, pra aquele ônibus, naquele momento, ou o meu jantar era aquele miojo instantâneo de três minutos, e eram os momentos onde eu queria desistir. Quando o dia foi muito difícil, quando a semana foi muito difícil, e eu sei que muitos de vocês provavelmente têm esses dias, os dias onde você quer desistir. Porém, eu costumo abordar esse assunto nas minhas palestras e eu digo para o empreendedor, não desista, descanse. Esfria a cabeça, sai daquele momento, vai fazer outra coisa e volte com uma energia nova. Todos os dias você tem uma página em branco para você colocar qualquer coisa ali, a página em branco do livro da tua vida, e você tem a chance de dar o seu melhor naquele dia. Mas você não pode carregar o dia anterior, porque é muito pesado. Você não pode carregar a semana anterior. Então, quando você dorme naquela noite, naquela noite acabou aquele dia, e no outro dia você tem uma oportunidade, uma chance de dar o seu melhor. E faça isso todos os dias. É o que eu fazia, eu recetava tudo o que tinha acontecido, e novamente eu entregava o meu melhor, como se fosse aquele dia que eu cheguei no Brasil, aquele dia eu estou fazendo o meu primeiro trabalho, e sempre tive essa atitude. Às vezes é uma questão mais de atitude do que de aptidão, né? Isso é fantástico. Eu estou um pouco mais emocionado aqui. Parabéns, esse é o cara, de verdade mesmo. Nesse momento, né, desses desafios, você se via como empreendedor, ou você se via como vendedor? Qual que era a sua atitude? Vou te dar um exemplo. Eu panfletava tão direitinho, porque eu estava fazendo trabalho como dono do meu negócio. Então eu tinha que cuidar os panfletos, porque me custavam dinheiro, e eu fazia tudo, o vidro, eu precisava abrir um meio milímetro, que o meu panfleto entrava dos dois lados, e eu corria lá pra cima, quando o sinal abria, eu descia, ele já fechava de novo. Um dia um cara parou o carro, me chamou, falou, menino, menino, imagina, em 1996, 20 e poucos anos atrás, eu de boné, com protetor solar, com óculos... Já vi algumas fotos. De camiseta. Já vi algumas fotos. Algumas panfletos. E aí, isso aí é correndo. E aí ele falou, menino, menino, vem cá. Ele falou, cara, nunca vi ninguém panfletar como você. Você não joga o panfleto na rua pra dizer que terminou o serviço, você coloca um panfleto por carro, não coloca mais do que isso, você corre lá pra cima, e quando o sinal abre, você corre, já ele fecha de novo, você sai correndo. Quando alguém fica bravo pelo seu panfleto, amassa o panfleto, joga na rua, você desamassa o panfleto e panfleta no carro de trás. Cara, nunca vi isso. Eu preciso de um menino panfletador como você pra minha empresa. E aí, ele me falou assim, quanto você cobra? E naquela época, eu lembrava a minha mãe ligando todos os dias, sofrendo, falando, filho, você tá num lugar, o que que tá fazendo lá, tá passando fome, volta pra casa, aqui você tem tudo, pelo amor de Deus. E eu aguentando aquilo, né? E de repente, aqueles dias que eu tinha meu miojo instantâneo pra jantar, e tudo isso passou pela minha cabeça, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, o que que eu respondia pro cara? E aí, eu respondi o seguinte, senhor, eu cobro um dólar por panfleto. E virei as costas e fui embora. E eu pensando, esse senhor não sabe onde eu vou chegar. Então, de fato, a sua pergunta é, o que que eu sentia? Eu era um vendedor, eu era um panfletador? Eu era um empresário rico, que estava fantasiado de menino panfletador. É atitude. Muito bem. Ó, vai ser esse vídeo, vai ser top demais, né, calma? Cara, já tô aprendendo muito com você aqui, eu queria saber o seguinte, que momento que a mentalidade, a filosofia da prosperidade, o mindset, entrou na sua vida? Foi quando eu conheci o meu mentor, porque ele me ensinou os livros que eu tinha que ler, o hábito de leitura foi fundamental na minha vida, ele me ensinou os cursos que eu devia fazer, como eu devia falar, como eu devia pensar, para que minha vida pudesse mudar. Ele me ensinou a colocar metas. E aos poucos, a mentalidade que ele tinha, a sua maneira única de pensar, foi fazendo parte do meu próprio modelo mental. E como eu fui um discípulo fiel, eu acabei adotando quase que na íntegra tudo o que ele me ensinou. Então, foi aquele momento que eu comecei a perceber que as mudanças pessoais, a principal mudança, continua sendo eu mesmo. As coisas ao nosso redor só vão mudar quando você mudar. As coisas só vão melhorar quando você melhorar. Então, não tem, não depende do governo, nem do clima, nem do trânsito, nem dos impostos, depende das mudanças pessoais, depende de você assumir a responsabilidade do que vai acontecer nos seus próximos 3, 5, 10 anos, independente do governo, independente do clima, independente do trânsito, porque essas coisas não mudam, até pioram. Então, se essas coisas não vão melhorar, como que minha vida vai melhorar? Tem duas opções. Ou eu vou ser uma vítima e explicar por que eu sou coitado e por que minha vida não deu certo, e por que eu fracassei, porque o governo era ruim, porque o dólar estava alto, porque os preços eram altos, e por que o Brasil sempre esteve em crise. Essa vai ser a minha explicação. Ou eu vou assumir e vou tirar aquilo tudo e vou assumir a responsabilidade de eu dar certo, a pesar dessas circunstâncias. E quando você mudou esse mindset, você teve essa mentoria, você começou a sentir já os resultados. Sim, os resultados, eles vieram de maneira imediata em comportamentos. Ou seja, a nossa mente, ela traz pensamentos, de acordo aos pensamentos que você tem, você gera emoções e sentimentos, essas emoções e sentimentos se tornam em certas ações, em certas disciplinas. Agora, como a matéria-prima, a mentalidade, as ideias e pensamentos, na maioria dos casos, eles vêm atrelados, eles vêm com âncoras de crenças limitadoras em relação a sucesso, em relação a dinheiro, em relação a prosperidade, se ser rico é ruim, se riqueza não te traz a felicidade e outras tantas, né? Já ouviu falar a pessoa que diz a riqueza não traz a felicidade. Eu sempre pergunto, já viu alguém que não recebe há seis meses? Como está? Se esse aí sai na rua e encontra uma nota de cem reais, como fica? Eu brinco muito com as pessoas, né? Porque se você não tiver uma resposta imediata para o teu cérebro, quando alguém fala alguma coisa, alguma crença, automaticamente você adota ela sem perceber. Quando alguém diz, eu prefiro ser pobre e feliz, se você imediatamente não falar, isso é ótimo, poderia ser rico e feliz também, depende da combinação que você quiser fazer. Eu prefiro ser rico e feliz, porque a riqueza não tem a ver com a felicidade, não está atrelado, porque a felicidade está na área espiritual, riqueza é a área econômica. São coisas diferentes. São coisas diferentes. É como você dizer, eu vou malhar muito para ficar mais inteligente. Só se for não supera que você malha o cérebro. Então, ok. Então, Pablo, para as pessoas que estão nos assistindo agora, quais são as dicas para a pessoa já começar a mudar esse mindset? Primeira dica, para de assistir televisão. Televisão, eu me refiro, noticiário, novela, coisa que não te acrescenta em nada, aliás, que te coloca para baixo, porque tudo é energia. Lembra disso, tudo é energia. Nossa mente é uma antena que capta e emite vibrações. Dependendo da vibração que nós estamos, a frequência que nós temos de vibração, nos conecta com outras pessoas e circunstâncias que estão nessa mesma vibração. Por isso, as pessoas que reclamam se conectam com outras pessoas que reclamam, as pessoas que fofocam se conectam com outras pessoas que fofocam e as pessoas que performam se conectam com outras pessoas que performam. Então, dependendo da vibração que você tem, você executa certas ações ou os seus mesmos pensamentos te colocam para baixo e você não tem energia para você conseguir clientes, para você conseguir novos negócios, para a sua vida ir para frente, porque você está vibrando na frequência do fracasso, na frequência do vitimismo, na frequência do negativismo. Então, a primeira coisa, para de alimentar ou para de ficar exposto a essa frequência. É difícil, porque a TV está desligada, mas a sua tia negativa está falando com você, mas o seu primo, mas os seus grupos de WhatsApp. Então é desassociação. Isso, é você um pouco limpar, colocar um policial na sua mente, que examine, que verifique as credenciais de toda a ideia ou opinião que vai entrar aqui. Eu preciso verificar de quem a opinião é positiva e negativa, me acrescenta, não me acrescenta, então vai eliminando isso aí. É colocar informações e conteúdos relevantes de boas fontes, de pessoas que tiveram resultado aplicando aqueles princípios e agora você começa a adotar uma nova maneira de pensar. Quando você muda a sua maneira de pensar, muda a sua maneira de viver. Por quê? Porque agora eu adoto novas disciplinas. Aqui está a mudança. A mudança principal é nas disciplinas. Quando a disciplina muda, essa disciplina se torna um hábito e o hábito, ele já me leva para lá. E qualquer pessoa consegue mudar esse mindset? Qualquer pessoa consegue mudar. Porque é uma questão de programação. Nosso cérebro é como um HD. Ele vem virgem e ele vai sendo carregado com arquivos, só que esses arquivos têm terminação .exe, que são executáveis. Então, cada arquivo executa uma ação, executa um programa. O problema é quando o arquivo é defasado. O arquivo é antigo, então o PowerPoint não roda. Então, o Excel trava. Então, as pessoas vivem, têm vidas travadas porque os arquivos que foram inseridos quando eles eram crianças na escola, os professores, na TV ou na internet, eles são arquivos negativos, são arquivos de crenças, são arquivos muito antigos que não aplicam em uma realidade atual. Eu costumo dizer que o século passado era o século do emprego. Esse século é o século do empreendedorismo. Inclusive, no século passado não existia o termo empreendedorismo. Então, como que eu vou ser empreendedor se nem o termo existia? Então, isso é programação. Então, quando você tira essa programação e coloca arquivos novos, agora sim eu começo a ter outro tipo de comportamento baseado no novo HD, baseado nos novos arquivos atualizados. E vamos agora para o bate-bola. Pablo, mentalidade. Aquilo que pode mudar sua vida. Sucesso. Aquilo que faça sentido para você. Livros. Mentalidade. Segredos da mente milionária. Pai rico, pai pobre. Essencialismo. Mentoria. Algo que pode encurtar muito sua curva de aprendizado e pode evitar de você cometer erros graves. Pablo Palcar. Alguém que tem a missão de despertar consciências, de ampliar consciências e de ajudar a termos um mundo mais evoluído. 2019? Grandes novidades, novos projetos e novos produtos. Quantos anos de carreira? Eu tenho 25 anos que eu comecei minha jornada empreendedora com 18 anos de idade e a transformação, ela foi gradativa. Depende da sua disciplina, depende da sua vontade mesmo de mudar. tem pessoas que não querem mudar porque talvez o crescimento gera dor. É mais confortável e seria mais confortável para todos ficar no útero da mãe. Aí está quentinho, está tudo bem. Mas você não pode ficar lá. Você está crescendo, você vai morrer lá. Só que para sair vai doer. E nesses 25 anos eu sei que você compilou todo esse conhecimento que você vivenciou e também adquiriu no livro. Sim. Queria que você falasse mais. Exatamente esse livro. Quando a editora a gente me perguntou o que os áudios de mentalidade faziam pelas pessoas porque esse livro ele surgiu de uma coletânea de áudios e talvez foi o contrário. A pessoa às vezes faz primeiro o livro e depois vira o audiobook, né? No meu caso primeiro teve os áudios e depois virou o book. E eles me perguntaram o que os áudios faziam e eu respondi os áudios mudam a vida das pessoas. Porém, mudar a vida é muito subjetivo, muito amplo. Eu fiquei refletindo e eu cheguei à conclusão de que os áudios faziam as pessoas pensar. Porque a pessoa ela não tem momentos onde ela para o batidão da sua vida para ela pensar realmente como está a sua vida, por que ela está como está, o que ela deveria fazer para ela ter um resultado diferente e começa a surgir aquele debate interno e ela começa a ter as ideias que permitam ela progredir. O problema é que na nossa mente nossa mente como um Google se eu não coloco informação eu não tenho de onde extrair ideias que me permitam progredir. Então, se eu tenho crenças, tenho um monte de ideias e preconceitos e etc, 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 vai ser muito difícil que minha mente busque ali arquivos de riqueza, arquivos de prosperidade, arquivos de resiliência, arquivos de liderança, arquivos de atitude. Não tem esses arquivos. Então, eu preciso colocar primeiro esses conteúdos dentro da mente para que a mente consiga acessar aquilo que precisa em cada situação desafiadora ou em cada situação empreendedora ou em cada situação que ele precisa se reinventar, ele tem recurso. é como um atleta. Ele precisa ter treinamento para ele ter recurso de ele fazer o que ele precisa fazer na determinada prova, né? E quero que você deixe aqui um recado final. O recado final é que o seu sucesso começa com a sua preparação. Você deve estar disposto a se preparar de propósito porque o sucesso não é um acidente. Ele não acontece de propósito. Acontece quando você de maneira deliberada é intencional se prepara para ele chegar na sua vida. E se você quiser assistir algumas das pílulas de mentalidade que eu costumo postar todos os dias no meu Instagram o endereço é arroba pablo.m.paucar Pablo, obrigado. É uma honra. Obrigado mesmo. E se você gostou desse conteúdo curta, compartilhe clique aqui no sininho e leve essas informações desse conteúdo relevante para mais pessoas e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!